Educação e bem-estar estão sempre unidos, ainda mais quando se trata de família e até do seu pet. No Verdana Jardim Prudência você conta com a praticidade e a segurança de ter isso por perto. Vamos ver. Na educação você encontra o colégio Emily de Villeneuve, tradicional escola da região. Em questão de saúde, em apenas 11 minutos você chega num laboratório que é referência em análises clínicas, o Delboni Auriemu. E a 14 minutos do Hospital São Luís. E para cuidar das crianças tem a Pediatria Leforte. E é claro que seu melhor amigo merece cuidado e atenção. E aqui bem pertinho tem o Centro Médico Veterinário Pets Health. Viu só? Aqui no Verdana Jardim Prudência é assim, perto de tudo o que você precisa. E aí